Oi gente, tudo bem? Estou aqui na cozinha da minha casa. Quem tava com saudades de mim iria provando lamens? Pois é, eu parei durante um tempo porque praticamente eu já tinha provado todos que vendiam nas lojas, né? Tô na minha cozinha, por isso que dá um pouquinho de eco. Aí eu achei esses daqui na Shopee. Eu não sei se eles são apimentados, mas aqui não diz nada. Comprei quatro versões, cada um deles custou 12 reais. Deixa eu ver um aleatório aqui. Ah, porque eu tava segurando. Peguei esse pra comer hoje. Vou fazer estilo vlog, que eu não vou comer todos de uma vez, né? Se um for muito gostoso, eu vou comer todos. Deixa eu ver. Esse daqui é de... é o que eu queria provar mesmo. Juro que eu não roubei. Aham. Tá escrito aqui que ele é de shio. Shio? Shio? Que fala? Que é sal. Lá vem de sal. Estranho, né? Não tem franguinho aqui, não. Não sei. Não tem nem tradução aqui falando como é que faz. Vamos ver. Ó, gente. Geralmente os que eu provava vinham com dois negocinhos desse daqui, né? Esse daqui só vem com um, que parece que é um pozinho. Macarrão branco? Enfim, acho que eu vou fazer tipo miojo, porque eu não tô entendendo nada que tá escrito aqui. Não tem um número pra ajudar? Não, não tem. Eu que lute. Tirei o excesso de água, vou jogar agora o pozinho, né? Ah, não é possível. Isso deve ter gosto de alguma coisa. Só gosto de sal? Não aceito. Ele inchou muito. Ficou gordinho, já era grande, né? Depois que ferveu, ficou maior ainda. Passei pro potinho. Sabe do que que tem cheiro isso? Ai, tá embaçando minha lente. Daquelas sopas de letrinhas que vende no mercado. Comenta aí se vocês já comeram ou comiam quando eu era criança. Sabe por que minha mãe tá aparecendo no vídeo, gente? Porque ela vai provar também. Eu vi no anúncio que diz que não é apimentado. Triste isso. Peguei até o... Hashi. É Hashi que fala? Tá tão quente. Caraca, tá subindo mó... Mó... Fumação. Ai, acho que vou ter que esperar esfriar um pouco, senão vou queimar meu bico. Nossa, muito cheiro daquela sopa de letrinhas. Cheira? Cheiro de quê? Daquela sopa de letrinhas. É. Gente, assim que se bota na boca, você já sente um gostinho. Achei muito bom. Eu tô tentando identificar o sabor, porque tem o sabor de alguma coisa que eu conheço. Não é miojo de frango nem de carne. Gente, é gostoso. Ela veio correndo, né? Sabe por que eu ouviu falando que é gostoso? Aí ela vem. É bem salgadinho. Não tem gosto de pimenta. Nossa, eu amei esse, juro. Prova. Ai, Jesus. Faço que tem gosto. Não tem pimenta? Não. Olha, se ela me enganar, gente. Não vai ficar bonito na estética do meu vídeo isso. É gostoso, hein? Não é gostoso? É gostoso esse. Tem gosto de quê? Não sei como. Sei lá, tem gosto de gosto. Não gosto. Chuta um sabor pra ele. Ele tem um sabor. Chuta. Eu tenho gosto de mim hoje. Tem gosto de, sei lá, de uma sopa. É, tem gosto de sopinha. Ai, eu gostei desse. Muito gostoso. Eu tava muito curiosa. Gostei. Ele é de sal, o sabor dele. É mesmo? Sal. Só sal. É porque ele já tem gosto. Não. Gostoso mesmo. O gosto é sal. Agora, será que é um sal tipo a ginomoto? Porque a gente tem a ginomoto, né? Não sei se lá tem. Deve ter algum sal lá diferenciado. Nossa, muito gostosinho esse. Vamos ver se os próximos serão também. Qual nota você dá pra esse? Tá aprovado. Próximo é 10. Vamos lá pro próximo, que vai ser no outro dia. Pera que é bom. Estravou minha transição. Segundo dia, provando os lamens. Vamos ver qual que eu... Peguei esse daqui, gente. Vou ver agora na show pit o que é esse. Será que é de porco? Eu vou chutar. Acho que é o de porco. Não é o de porco. É o de porco. Ah, não. Esse daqui, ele é de yakisoba. Errei. É de yakisoba. Bora lá fazer então. Ó, o pozinho desse é mais escuro. Só isso de diferente também. Só vi um pozinho. Deve ter shoyu, não sei. Vamos saber agora. Ó, que bonitinho. Vai provar? Será que é bom? Ela só quer provar o bom, gente. Ué, mas é claro, né, gente? Eu vou provar o ruim. Tem que ser o bom. Vou dedicar a estilar minha, que é a Esther Brandão. Que é a mais nova membra do canal. Uhul! Um beijo pra você. Manda um beijo pra ela. Quem? Esther Brandão. Que é a segunda pessoa. Novo membro do meu canal. Esse daqui eu deixei mais caldo. O outro eu tinha tirado a maior parte da água. Nossa, gente, tá muito quente. E ele tá com um cheiro forte. Não é de shoyu. Cheiro forte de quê, gente? Ele tem um gosto meio doce. Vou dar mais colherada, mais... Como é que fala? Não é garfada. Esse daqui é palitado na boca? Não sei. Não, esse daqui não tá com gosto de yakisoba. Tá com gosto bom ou ruim? Gente, eu não tô virando pra frente porque o negócio tá muito cheio. Eu tô com medo de pingar em mim. Tá muito quente. Tem um gosto meio agridoce, sabe? Não é gosto de shoyu, né? Que tem bastante acentuado no yakisoba. Tem gosto de shoyu. Aqui eu tô achando diferente. Deixa eu ver o caldo. Do outro eu nem dei o caldo, né? Eu só lembrei depois que eu acabei de gravar. É muito gosto desse pozinho. Meio agridoce. É o que ele faz não. Prova aqui. Sei lá, não consigo falar que eu amei esse igual eu amei o outro de sal. Chateada. E eu não queria ter provado esse daqui em segundo. Tava com a expectativa de provar os outros. Mas como eu fiz no sorteio... O que achou? O outro realmente era mais gostoso. Tem gosto muito agridoce. Um gosto de erva também, não tem? Canela? Não. Canela não é erva. Tem gosto estranho isso. E não é apimentado também esse, gente. Não é ruim, mas eu não amei. Eu tô quase fazendo o outro lá. Pra provar o outro. Eu acho que eu vou fazer de outro sabor, gente. Agora mesmo. Porque eu não amei esse, não. Quero fazer uma reclamação. Tá escrito lá que não é apimentado. Mas é, tá? É agora que eu dei várias... Não sei como é que fala. Garpadas na boca. Eu tô sentindo uma pimentinha. Não é muito forte, mas tem. Agora eu vou fazer esse daqui, ó. Que a embalagem é assim. É verde. E ele é de porco. Vamos ver se esse daqui é mais gostoso. Ó, gente. Ele ficou assim. É o de tonkotsu. Acho que é assim que fala, né? Porco. Vamos ver. O cheiro dele tá bom. Só que eu vi umas coisinhas vermelhas aqui. Eu tô achando que ele pode ser apimentado. Não sei. Hum. Eu acho que esse é bom. Agora que eu vi que tem o outro de shoyu. Será que aquele de shoyu vai ter um gosto mais parecido com o de aki soba? Não sei. Tá muito quente. Hum. Esse é salgadinho. Você sente bem... Sabe? Um pouco com gosto de gordura. Mas um gosto gostoso. Não é gosto ruim, não. Foi o que eu senti. Essa primeira bocada que eu dei. Gente, o sabor é bem parecido. Eu tô achando... Esses miojos, eu acho que... Miojo, ó. Esses lá, mas... Eles são da mesma marca, creio eu, né? Eles têm um sabor bem evidente, assim. Porque lembra que eu provava os apimentados e eu falava... Gente, não dá nem pra sentir o sabor sendo a pimenta. Pode ser por isso também, né? Não sei. Esse daqui eu acho que eu vou dar mais garfadas. E aí, eu vou conseguir falar pra vocês se é apimentado ou não. Porque aquele outro eu só senti depois. Deixa eu provar. Você disse que era bom, né? Você ouviu de que aquele é? Não, de que que é. Gente, eu não tava pra cima da Senado que eu estava falando. Mas a pele tem um... Pensa na terra. Pensa. Você disse que era bom. Vamos ver. Chuta de que que é. Gostoso, né? Chuta. Aí é a pessoa, não? Não. Não, não. Não, não dá a ver com aquele. É a pimenta, mas muito boa, eu acho. É. Eu não tô sentindo. Gostoso. O outro senti mais. Esse é gostoso. Chuta, eu quero que você chute pra ver se você acerta. Não faça nenhuma ideia, se eu sei que é gostoso. É de porco. É? É, mas não tem gosto de porco, não. Eu achei que tem. Daquela... Da gordurinha. Ela nunca lembra a gordurinha do porco, porque ela não gosta de gordura. Não. O porco é gorduroso. Você sente uma gordurinha. Não é a gordura, a gordura, a gordura em si. Eu tô falando o sabor do porco. É um sabor meio gorduroso, mas é um gorduroso gostoso, né? Não fica a sensação de gordura na boca, tá, gente? Porque eu falei em outro vídeo que... Ai, pipoca de micro-ondas deixa um ranço na boca. Não é isso. Esse daí não deixa não. Ele tá gostoso, é gostoso. Qual é mais gostoso? Esse ou do dia anterior? Do dia anterior. Aliás, eles estão no mesmo patamar. Pra mim também. Tá no mesmo patamar. Agora a gente vai provar o caldo. Vamos ver. Nossa, muito gostoso. Hum, gostosinho. Achei até mais gostoso do que o próprio... Do que eu tô comendo no yojo, gente. Amei. Vamos ver o próximo de shoyu, que eu vou provar outro dia, né? Pra não acabar com o meu fígado, com o meu estômago. Último ramen, dessa vez de shoyu. Não sei se eu tô muito animada, não. Porque eu me decepcionei com o de yakisoba. Vamos ver se esse daqui é bom. Ó, gente, esse daqui não tá igual do yakisoba, que o pozinho do yakisoba era bem escuro, né? Também não tá com cheiro ruim. Então tem chances de ser gostoso. Ai, tá muito quente. Toda vez que eu vou comer é isso. Vai provar esse? Não, porque a gente não gosta. Vai provar. Não tô perguntando. Ele é salgadinho. É engraçado, achei todos esses com gosto mais forte do que eu... Todos os lames que eu já provei até hoje. Gente, bastante gosto. Tá me lembrando um pouquinho de porco. Tá me lembrando, mas não é 100% igual. Nossa, gostosinho esse também. Quer provar? Dá provar. Pronto. Não, eu acabei de comer, Isabelle. Caraca. Só um fiozinho. Agora só um fiozinho. Para de uma vontade. Não, só um fiozinho. Tá com que ele é gostoso. Ele é mais grossinho do que o próprio miojo. Não é ruim não. Tô igual eles, porque eles comem super quente, né? Esse também tem um pouquinho de pimenta, não tem? Tem. Esse tem? E tá escrito lá no anúncio que não tem. Uhum. É que eu não entendo o que tá escrito na embalagem, mas deve ter alguma coisa referente a isso. Vamos ver o caldo. Ele é bem salgado. É porque show é salgado, né? Também. Todos são gostosos, menos o de yakisoba. Se eu não me engano, quando eu fui comprar tinha outros sabores, né? Estavam esgotados, mas tem outras opções também, se eu não me engano. Eu vou colocar o link no box de informações. Esse pra mim foi o mais ardido. É um ardido, assim, de fraco pra um pouquinho mais. Vou fazer meu ranking. Primeiro eu gostei o de sal. Foi o primeiro, né? Depois eu gostei do de carne de porco. Depois esse daqui, de shoyu e de yakisoba. Acho que vale a pena vocês comprarem, porque ele é completamente diferente daqueles apimentados, que é só sofrimento pra comer. Esse daqui realmente dá pra comer. Eu gostei muito. Deixem aqui nos comentários sugestões. Se vocês querem que eu prove mais lames, que eu vi que lançaram vários. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.